Era um povo muito culto, a ignorância reina na classe baixa agora. Antigamente até as pessoas de classe baixa tinham cultura, tinham conhecimento, sabiam matemática, sabiam falar bem espanhol, agora a ignorância está muito forte lá. Então é aquilo que a gente falou, é um remédio muito amargo que eles têm que tomar para tentar dar uma guinada no que está acontecendo lá, você tem que frear o carro desgovernado, parar o carro, manobrar o carro e ir para outra direção. É uma coisa tão simples, mas eu acho que eles estão tomando as medidas corretas e torço muito por eles, tomara que dê tudo certo. Pois é, mas é um experimento muito interessante que está acontecendo bem aqui do lado, que a gente vai conseguir acompanhar bem de perto o resultado desse choque que está rolando lá agora. E vai ser muito interessante qualquer um dos resultados, dando certo ou dando errado. Por quê? Porque meio que vai ser pauta... Sem dúvida. Aqui no Brasil, essa porra, assim... Sem dúvida. Está vendo que tentaram fazer isso aí lá, não deu certo. Ou está vendo como deu certo? Exatamente. Mas já teve uma tentativa lá com o Macri. O Macri tinha uma visão liberal, foi eleito liberal, mas teve o seguinte problema. Como qualquer política liberal, a gente estava falando disso, demora para surtir efeito. E a população não aguentou. Quando começaram a pressionar ele, começou a fazer os mesmos erros do que ele criticava, que é tabular preço, aumentar gasto público, aumentar salário de funcionário público para ganhar base. E aí ficaram falando lá, a medida liberal deu errado. Vocês querem que seja disso? Mas ele também não teve coragem de fazer o que o Miller fez. O Miller fez é muita coragem. Porque logo em seguida já teve as paralisações, tentaram parar a Argentina e não surtiu muito efeito, não. Teve ali na Plaza de Maia, ficou o pessoal ali, mas foi rapidinho. O povo está querendo, isso que é importante lá. Não sei se você tem essa impressão, Sonia. Vocês têm mesmo essa impressão? O que acontece? Eu estou perguntando numa boa, porque vocês sabem muito mais do que eu nesse sentido. É que chega muita notícia só falando de como está uma merda morar lá, cara. Tudo muito caro, não sei o quê. Estava terrível, você já estava. Não é dos últimos 45 dias. Mas aí eu vi um argumento falando assim, porra, e esse eu achei interessante. A carne subiu 200% na Argentina. Aí alguém comentou assim, só que agora tem carne, porque antes não tinha carne. Então, agora pelo menos você consegue comprar, mesmo que seja muito marcado e tal, mas eu não conseguia. Mas eu também não sei se é verdade. Mas é o tipo de mudança que precisa de tempo mesmo para se ajustar. Sim. E a conquista dessa reputação internacional que você estava falando antes aí, é um caminho também para entrar dinheiro na economia. Claro, claro, claro. Eles têm aí para ter investimentos internacionais, sei lá, o Elon Musk, assim que ele ganhou, falou que estava estudando e instalar uma Tesla lá. Queria botar uma fábrica da Tesla para construir os carros dele lá. Foda do Elon Musk é que ele é maior fanfarrão, né, cara? É o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Foi um farrão para caralho. Então, ué, ele está falando... Eu lembro o brincalhão das bitcoins, eu chamava ele. Ele falava, vou comprar tudo em bitcoins. Parar, aí vendi. Bitcoin não tem regra, não tem leito, ele fazia o que ele queria. Agora a Tesla vai aceitar bitcoin. Aí subia e falava, vende dois bilhões de dólares em bitcoin e a gente não aceita mais. Foda. E ele falou, acho que... Não sei se foi ontem ou esses dias do carnaval, que ele vai comprar... Falou a moto, estava brincando. Comprar a Disney. E com isso movimenta mercado, isso que vai lá. Elon Musk, estão chamando ele de Elon Musk. Imagina só vocês com esse poder aí, mano, do Elon Musk. E ele usa esse poder várias, não só com bitcoin, várias moedas. Ele postava e subia. E com certeza ele também usa um pouco do poder dele de influência para o benefício próprio dele. Isso é um pouco de filha da putagem. Esse da Doge especificamente... Ele é bom. Você vê, por exemplo, quando ele comprou o Twitter, né? Ninguém entendeu nada. Ele pagou 45 bilhões de dólares. Falei, o que vai fazer com isso aí? Isso aí não é possível que valha. Já está valendo menos, não sei o quê. Porque ele lançou agora uma plataforma de inteligência artificial, de notícias, de inteligência artificial, onde as inteligências artificial, hoje você bota lá, não sei, qualquer assunto que você quiser. Flow. Podcast Flow. Pá, vai vir toda a descrição do Podcast Flow. Eles erram também. Eles erram também. Mas a inteligência artificial vai, caça online e te traz uma resposta que você consegue passar para alguém como um trabalho que você fez. Aí vai falar, esse cara é meio burro, esse cara é inteligente, caramba. Cada um tem a sua opinião. Mas aquilo lá vai parecer que alguém fez. Ele está fazendo isso com as notícias do Twitter. Então, quando você pega um assunto que está acontecendo agora, real time, agora, sei lá, o Irã acabou de decretar que a Antártida é deles. Não sei se você viu, né? Que a Marinha lá, o chefe da Marinha, foi lá na televisão, lá em Broadcast e falou, ó, a Antártida é nossa. É do Irã, né? Está batendo de frente com o Biden lá. Se você procurar na inteligência artificial do Elon Musk, a inteligência dele procura nas notícias do Twitter. Então, essa empresa dele, na cabeça dele, já vai valer 200 bilhões de dólares. Porque quanto vale o ChatGPT? A Valeu não sei quantos bilhões de dólares. Só porque eles fazem esse negócio. Ele está fazendo um melhor do que o ChatGPT. Está fazendo um com notícias real time das pessoas que são criadoras de conteúdo no X. Olha que loucura. Então, cada vez que eu olho para ele, acho que ele está fazendo um passo errado. O lance dele comprar o Twitter para mim, quando eu vi, eu falei, ah, é o Elon Musk com um playground de novo. Porque assim, ele brinca com... Sou senhor! É, ele brinca com, vamos lá, a Tesla. Tesla é um bagulho para ele fazer uns troços que ele acha legal. É, robô. É isso que é a Tesla. Robô. É, SpaceX. É, porque eu vi ele falando aí que o bagulho é colonizar a Marte. Mas esse papo é mentira, não é possível que seja verdade, que ele vai mandar alguém para a Marte. Nem robô chega direito. Então, e o lance do Neuralink lá, que ele falou que ia controlar... Deu uma polêmica, porque o brasileiro, você viu? O brasileiro fala, ah, a gente faz isso. Não sei o que eu vou dizer. Vocês estão malucos. Mas assim... Mentira, nem vi isso aí. É, tem. Mas é para quem é o Miguel do Colégio, que é um Neurocentista. O problema, né? O cara perdeu o movimento de uma perna, perdeu o movimento da boca. Caiu o negócio para ajudar... Mas não sabia. Tem gente falando que já... Teóricamente. Teóricamente. É, mas assim, de qualquer forma, ele mexe. É importante esses caras. Mas é disso que eu estou falando. Ele é paparrão. Subiu a sua equivalência na China. Ah, sim. Neural na China subindo. O cara, porque quando ele comprou o Twitter, eu pensei, porra, um playground de novo para ele. É que ele pode colocar em prática várias doideiras que tem na cabeça dele aí. Exato. Experimentos com redes sociais, não sei o que e tal. Que nem lembra quando ele lançou, que ele fez um crowdfunding, eu acho, de um lança-chamas. Não vi isso aí, cara. Ele fez essa porra, cara. Era um lança-chamas, pô. Ele pegou... Era um... Parece que era um aspirador de quintal, folha seca, não sei o que. Eu não sei se era disso aí direito. Que ele fez um negócio lá que virou um lança-chamas e ele vendeu uma porrada. Ia longe pra caramba. Não, era um trocinho, entendeu? Mas era um lança-chamas, entendeu? Que louco. Então, pra mim, ele é um fanfarrão legal. Mas ele xinga, no dia que ele xingou o cara da Disney. Go fuck yourself. Eu vi isso aí. Sabe, não é você? Bob, go fuck yourself. Que louco. A sentada na frente dele ali. Pois é, mas não é maluco que um cara como esse daí, ele consegue movimentar, por exemplo, o mercado de bitcoins, cara? É o topo, cara. Perigoso. Mas aí é que o mercado de bitcoins ou qualquer outro da criptomoeda, você tem que avaliar da seguinte forma. Você tem as pessoas que compram pra reter e não estão transacionando, que é o cara vou deixar como segurança a longo prazo, e tem o fluxo, o flow, que é justamente o que está transacionando. Dependendo da criptomoeda, um cara relativamente grande pode fazer um estrago sozinho, porque você não sabe quanto estão movimentando de fato. E aí você tem problemas que pode, problemas que são análogos ao que poderia acontecer com qualquer ativo pouco líquido. Ter vários caras que manipulam preço. E às vezes, uma das coisas da bolsa é isso, ativos pouco líquidos, o preço tem muita chance de estar fora. Então imagine o estrago que você faz, porque pro Elon Musk, uma pequena fatia da fortuna dele, é suficiente pra fazer estrago em vários mercados. Não só de criptomoedas, o nosso também, dependendo do papel, não teria uma liquidez tão grande. E a palavra dele também vale muito, o cara fala, vou comprar as bitcoins, todo mundo compra atrás. Quantos seguidores ele tem no Twitter? Sei lá, 100 milhões? Eu não sei exatamente. Eu não sei. Ele pode ter todos que ele quiser. Todos que ele quiser. Ele pode chegar e fazer mensagem que não pode obrigar as pessoas seguindo ele. Não, mas ele pode botar no seguido. Mas ele pode twittar um bagulho e forçar que todo mundo vê. 28, isso sim, isso sim. Mensagem patrocinada por Elon Musk. 172 milhões de pessoas seguindo ele. Ela vai lá e fala que vai comprar um negócio, o negócio sobe. Vai que vai. Assustador, cara.